Beleza rapaziada, já estamos ao vivo aqui para o último jogo de hoje entre Bela Vista e Largados FC. E aí minha fera, boa noite, já estamos ao vivo no Instagram com a expectativa dos Largados aí para essa estreia importante aqui hoje. E a gente não conseguiu a bala do rádio, com o lugar de 30 pontos, a gente faz e... Pezinho no chão, pezinho no chão e garantir os 3 pontos para a estreia bem, né? Beleza, boa sorte aí. Galera do Bela Vista, o senhor já está por aqui. Quem é minha fera? Se não quer falar, aí minha fera, boa noite, estamos ao vivo já no Instagram. Como é que vem o Bela Vista para essa estreia aí hoje, mano? A gente veio com tudo hoje, porque na outra estreia foi quase ao vivo, mas agora... Levando mais a sério para a estreia bem, né? Levando mais a sério para ver se a gente tem esse torneio e continuar, né? Cada dia mais que isso aí, né? Beleza, valeu, boa sorte aí. Vai começar o jogo aí, galera. Agora é Largados FC contra Bela Vista. É o último jogo de hoje aqui, na ilha mais linda do mundo, em Itamaracá. Ali os árbitros do jogo já ali. Já se posicionando, o Gilmário já trocou de camisa, o Caio também. Vai rolar a bola. Bola com o Bela Vista. Compartilha, compartilha, que é jogão, é o último jogo. A pinta, Gilmário, rola a bola. Começa o último jogo, é a Copa da Juventude de Futsal. Alô, meu prefeito, Paulo Batista. Parabéns aí pela realização dessa grande competição. Bola com os largados, a troca de pátria, chegou o chute. É, escanteio, é, escanteio. Tem que observar ali a distância, já teve o choque ali, já teve o atleta sendo jogado ali. Todo mundo estreando com adrenalina ali, êxtase, um chute pro gol. Aí a marcação. Bola chegou ali do lado, tentativa. Bola rolada mais atrás. Na frente tentou. Ali, teve a trombada. Tá valendo tudo ali, a bicuda. Bola fora, bola fora. Aí o largado, vem na bola. Troca de passe, chegou na frente, roubou a bola. Bela Vista vai bater pro gol, travado. Travado. Chega atrás, chegou o corte feito. É outro lateral. Bela Vista no ataque. Bola rolada atrás, chega a marcação. Limpou, bonito, deixou atrás. É largado. Rápia fora da quadra. A valendo, foi nada. Pegou o toque de nada, a bola foi recuperada, voltou. Aí saiu o largado. Tentativa. Vem Bola Vista. Corredor, tentou a devolução. Usou o corpo, voltou. Bola fora. A valendo tentou a caneta. Bola pros largados. Reversão. Bola tem que tá parada em cima da linha. Aí começa o Bela Vista lá atrás. Rodando a bola, tá 0x0, 0x0. Olha a roubada, vai fazendo a cavadinha. Ação! Salvou o que seria o primeiro, hein? Aí a bola fora. Cobrou rapidinho ali. Outro lateral. É a Copa de Futsal. Copa da Juventude de Futsal aqui em Itamaracá. Caneta sensacional. Aquela caneta violenta que o cara fica sem som, sem imagem, sem moral. Caneta violenta. Bola rolada no corredor da evolução. Foi errada. Vem Bela Vista. Trocou. De par, se puxou. Aos trancos e o barranco. Nada. Tanque ali, o camisa 2 do Bela Vista. Voltou, tentou. Você já sabe quem foi que deu o grito. Você já sabe. Não precisa nem mostrar mais. Já sabe. Não precisa nem mostrar mais. Olha lá o gol! Que lindo! Um largado! Abre o placar, os largados. Um para o largado, zero para o Bela Vista. Escreve aí. Lá vem o largado de novo. Vai bater no gol. Ali foi atrapalhado. Valeu, Amandinha. Valeu, Serginho. Colocando os placares dos outros jogos aqui. Valeu. Obrigado, gente. Vamos junto. Escreve aí, por favor. Um a zero. Um a zero. Vence os galácticos. Bela Vista. Vem para o ataque. O chute para fora. Opa, misericórdia. Opa, misericórdia. Misericórdia. Reversão. Bola para a equipe do Bela Vista. Boa noite, boa noite, Malha. Tamo junto. Bela Vista tentando agora o gol de empate. Pegou. Nossa senhora. Forte feito. Tamo chegando a seis minutos. A bola foi para o corredor. Viu ali, hein? A entrada mais forte. Vai levar o amarelo. Cartão amarelo para o camisa cinco. E o largado. Que lindo. E aí? Fala a moral, hein? Aí não passa nada, né? Obrigação não passar, né? O atleta está aqui se contorcendo em dois, galera. Vamos torcer para não ser nada grave, porque já se machucou dois hoje já. Os dois no joelho. Primeiro tempo. Tamo chegando sete minutos. Parece que está tudo bem. Já levantou. Já está bom. Está bonzinho. Vamos ver essa falta agora do Bela Vista. Pode ser o gol de empate. Aí a bola batida direto para fora. Sai a equipe. Do largado. Salva lá o goleiro. Volta o Bela Vista. Tenta ali. Bola passou. O que é isso? Olha o largado. O trabalho. Volta ali pelo corredor. Antecipação. 1 a 0. Vence ali a equipe do largado. O Bela Vista vai tentando. Chegou aqui. Chute pro gol. Ofendeu o goleiro. Alcanhar para fora. É bola para o Bela Vista. Amanhã tem o maior da Agrolândia em campo. Vamos Floresta. Está dado o recado. Está dado o recado. Flores, meu amor. Está falando aqui o Daniel. A bola chega. O Bela Vista tentou. A bola foi escapada. Chegou. Finta sensacional. Pega o goleiro. Agora o Juiz vai ali falar com alguém. Avisa a Luquinha na arquibancada que Malha está procurando ele. Malha está ali procurando. Aqui, olha. Pronto. Está dado o recado. Olha lá na frente. Chegou ali. Foi aos trancos e barrancos. Vai saindo. Olha o que é a equipe do Bela Vista. Perdeu a bola. Nada. Falta. Ficou no chão o atleta dos largados. Fernandinho, papai. Eita, rapaz. Que é isso? Bora, Luquinha. Vamos ver essa cobrança de falta agora. Olha que lindo! É dos largados. Dois para os largados. Zero para o Bela Vista. Quase o segundo a equipe dos largados. Olha essa bola travada. Voltou na frente. Chegou a deixadinha. Reversão. Deixadinha. Vem atrás a bola lá. Fica com o goleiro. Vem o Bela Vista travando o ginga ali. Vai de lado. Tenta a jogada. Perdeu. Vem o Bela Vista. Ah, riu na bola. Chegou. Puxou na frente. Outro corte. Tava... Uf! Nossa! Se esse chute pega na canela do Bacana. Chuva! Alta para o Bela Vista. Puxou na frente. Vamos ver essa cobrança agora Bola rolada A equipe dos largados Por enquanto 2x0 Escreve aí galera Pra eu fixar aqui por favor 2x0 largado Olha a bola no corredor Só lateral Escreve aí por favor Pra eu colocar aqui nos comentários 2 para o largado 0 para o Bela Vista Vai o Bela Vista tentou ali Quase perde a bola Valeu Gata Negra Olha a marcação ali Valeu Amanda Agarra de novo Bola fora Olha a chance do terceiro Pega o goleiro Bora meu sobrinho Treinador dos largados Que lindo Valeu Alex Roubada de bola O Bela Vista Vem pesar fita ali Vai bater pro gol Travado Foi travada a bola pro Bela Vista Reversão Bola direto pra fora Entra a tabela Volta mais atrás A marcação aperta Vai girando o Bela Vista Vai chegando Deixou lá atrás Puxou Asi rouba a bola A bola ali Os largados A frente Os caras do Bela Vista Não tá no jogo não Falando aqui o Wagner Tempo solicitado Tempo solicitado Pela equipe do Bela Vista Tão nervoso Tão nervoso Meu primo Wagner Os atletas já vão Voltando aqui Rola pro Bela Vista Após o tempo solicitado A bola Chuta e caixa Aqui no goleiro Olha a bola na frente Voltou E empolga Gol contra Gol do Bela Vista Gol contra Ali do jogador do largado Camisa 6 Entrou com bola e tudo Agora 2x1 2x1 família Escreve aí 2x1 Não é 2x1 Por largado Tu botou 2x1 Por Bela Vista Corrige aí Por favor É 2x1 Por largado Olha a roubada Vai pintar Amorteceu ali O Real Dragão Perdeu de 3x2 Perdeu de 3x2 O Real Dragão Agora Serginho Muito bem Valeu mano Obrigado aí E a bola novamente Cruza a quadra A Valesca Tá chorando Tenta o Bela Vista O empate ainda No primeiro tempo Puxou pro meio Tentou Olha ali A finta sensacional Pro meio Outra finta Falta Falta Tá favorecendo O Bela Vista Cartão amarelo Pro número 6 Ali O que fez O gol contra Inclusive Da equipe Dos largados Vamos ver agora Bela Vista Bela Vista Tem chance Na bola parada Bola rolada Colocada Amorteceu Ali o jogador Balão Tentou Passe na frente Ficou pro goleiro Tenta A ligação direta Falta Outra falta Quem sabe Agora o gol do empate Bela Vista Na pressão Esse tá Dois a um Por largados Bela Vista No ataque Bola rolada Pra fora Jogo passado O Real Dragão Perdeu Por três a dois Pro CT Duguinho Pressão Do Bela Vista Já já Vai acabar O primeiro tempo Bomba Olha lá na frente Chegou no corredor Evitou a saída Outro corte Valeu Amanda Obrigado Vamos largados A torcida Comenta aqui A Valesca Chegou A bola Vai sobrar Aí o goleiro Parou ali o juiz A bola é do Bela Vista Time que o treinador É meu sobrinho Rolou de lado Bateu Pegou o goleiro Saiu largado Bombada 0x0 0x0 O jogo Deixou o jogo Deixou atrás Tentou Corto e fica Falta Outra falta Quinta falta Quinta falta Bela Vista Bela Vista A audiência Fim de jogo No primeiro tempo No primeiro tempo Bons para os largados Fim de jogo O time que o treinador É meu sobrinho É meu seigna O que é que tá faltando aí, rapaz? O que é que a rapaziada chega a um empato aí e virar esse jogo? É, professor, é, 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 porque a gente tá, um pouco tempo formado, entendeu? Eles já não escolheram, eles já estão praticamente, já, tomando já. Por causa da rapaziada tá se conhecendo agora? Se conhecendo agora, é mais difícil. Mas tão jogando bem, hein? Mas tão jogando bem, né? É, eu tenho uma marcação alta, e eles tão jogando dois minutos pra gente, a tribulação, a gente tá se perdendo nesse ponto, esse pé. Valeu, obrigado aí, tamo junto aí, obrigado. Vamos ver o lado do outro, no lado dos largados. Pessoal vai passando aqui, vai chegar aqui. A gente bate um papo aqui com o professor. E aí, minha fera, boa noite. Como é que você viu a sua equipe aí nesse primeiro tempo? Fez o 2x0, levou um gol. Tu aguentou a pressão, né? Aguentando a pressão, a gente tá jogando bem. Tá entrando ali, ali foi uma falha só do meu jogador, mas a gente vai ir e vai ganhar esse jogo. E a estratégia agora pro segundo tempo? A gente vai pra cima. Vai pra cima. Valeu, obrigado aí. Largados aqui também falando com a gente. Vamos ver nesse segundo tempo, galera. Vamos ver agora. Os últimos 20 minutos. Apita. O árbitro, a bola tá rolando, galera. Vamos ver aí como é que vai se comportar largados e Bela Vista. Olha a tabela, viu ali a leitura. Não consegue ali, a bola foi forte demais. Cada minuto agora vai ser importante, hein? Principalmente pro Bela Vista. É a versão, é a versão. Gata Negra falando, esse é meu filhão. Meu sobrinho, o Hubert. As mamães chegando aqui, as mamães, irmãs. Isso é bom. Todo mundo aparecendo aí, participando na live. A Bela Vista chegou, tentou. Sentiu, hein? Deu falta. Pegou a falta lá, favorecendo a equipe do Bela Vista. Oxe, o problema aí é só o sapato. Saiu. Saiu. É o último jogo de hoje, a Copa da Juventude. Na ilha de Itamaracau. Chute que o gol tem pesaça do goleiro. Os caras tem costume de jogar descalço. Vai, o largado. A bola foi nas costas. Aí o Bela Vista, vai avançando. Tentou o chute, pega o goleiro. Rola para o Bela Vista. Chegou a troca de passe. Nada. Segue 2x1. Boa noite, Lins do Jato. Tamo junto, minha fera. Rola fora. O árbitro ali vai dar cartão amarelo pela forma da troca. 10 do Bela Vista. Rola atrás. Chega a marcação. Outro lado. Avisa, por favor, as meninas do grito. Que bobo está procurando o Ricardo. Beleza. Chegou aqui. Tentou o largado. Brigou. Vai bater. Ganhou no pé de ferro. Tentativo. Olha o rocado. Avisa, por favor, as meninas do grito. Que bobo está procurando o Ricardo. Bobo está procurando você. Rélica. Ai, saindo Bela Vista. Ai, chegando ali, puxou essa bola ali pelo outro lado. Tentativa na frente. Que bolão, que bolão. Fez o giro, rolou. Bateu para fora. Deve a chance, hein? Sozinho. Que lindo. Que lindo. É dos largados. Gol. Dos largados o terceiro. Escreve aí, família, por favor. Três para os largados. Um para o Bela Vista. Jogo feio do Bala... Ixi, Maria. Quem está dizendo é o Guilherme que o jogo está feio. Rá vem. Rola para o Bela Vista. Troca no meio. Obrigado, Davidson. Valeu. Tamo junto. Quem não faz, leva. É verdade. Quem não faz, leva, Samuã. Valeu. Rotação. Rola atrás. Rola atrás. Reversão Só vai dar largada na cabeça Largado vencendo 3x1 Bola ajeitada, vem a Bela Vista Vai tentar a caneta, voltou, afastou Perdeu a joga Vem na velocidade e saiu Bola para os largados Vou bater em cima Outro corte Pegou, brigando Tentou a caneta ali, a marcação aperta Sem falta, bateu para a frente E vai, passou O goleiro Brigou ali, o goleiro fica com ela Tentativa aí Voltou Tentou a caneta, perdeu Recuperou de novo, foi puxado Tocou de lado Pode chutar e perdeu A bola de novo Bateu Fala minha fera Alô, alô, tá ligado Alô, alô, tá ligado E o que mais? Nada Alô, alô, tá ligado E o que mais? Bagulho doido, né? 300 É nóis, é nóis Valeu Olha o giro bonito Tá em jogo Tentou A puxadinha Marcação ali Alta Alta A puxadinha Começa aqui atrás Bela Vista Tenta 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 criar Mas não tá conseguindo Não tá conseguindo Tem que bater o lateral Com a bola parada Em cima da linha É simples Esse play Vai lá, galera Lota Aqui do lado Chega ali Quem é a Darlene Cleide tá chamando Aqui, ó Cleide tá chamando Luiz Luiz Ah, expulso aqui o atleta Do Bela Vista Camisa 10 Foi expulso Porque os largados são melhores Quem é esse? Onze dos largados Mais jogo ali Mais jogo Balão Parece que teve um choque ali Jogo parado Tu gosta, né, Elida? Você acabando de rir Luiz O jogador do largado Tá no chão Que lindo Que lindo Ali Tô vindo ali, ó Tudo se acabando de rir Vai sair aqui O largado Pode chegar O toque no meio Voltou Passou essa bola Chamando É porque ainda tá com o homem a menos A equipe do Bela Vista O largado vai tentar E aproveitar a vantagem Tem um jogador a mais O camisador do Bela Vista Foi expulso Que lindo, né, Elida? Que lindo, né? Muito bem Gasta o tempo aqui A equipe do largado Vai gastando o tempo O largado Vai gastando o tempo Olha o passo errado Voltou A vantagem acabou Entrou no meu dedo Ah, Galê Deixa o jeito aí Vai bater ali Evitou a saída Saiu É bola lá Lá pro Bela Vista Tentativa lá Olha o Chico Meteu a cabeça na bola Bora, largado Mais um Gata Negra Quer mais um Não tentou o Chico Marcação Ali Duas bolas Duas bolas em quadro A gente puxou a marcação Olha o Bela Vista Olha o Bela Vista Olha aqui no meio Marcação Aperta Olha lá Chega lá Do outro lado Passe errado Direto pra fora Bela Vista Vai trocando Passe Mas não consegue Criar uma chance Pra tentar diminuir O jogo Galera Tá difícil Pro Bela Vista Aqui no meio A deixadinha do outro lado O corte No meio do caminho Tá valendo Tá valendo Aí Está o toque no meio Protegiu Entrou passar no meio Dois dois Lagado Tocou de lado Limpou Escorregou Caiu os dois Ninguém acertou A bola da roubada Puxou Vai levar a maré Do goleiro Matou o lance Matou o lance É o último jogo Da noite Agora a chance Por largados Fazer o quarto gol Galera Bola rasteira Por baixo Chegou Amarelo Era gol Pô Era pra ser Vermelho Tá falando aqui O Davidson Vai largados Agora sai o quarto Saiu não Olha a antecipação Chegou Vela Vista Pediu a falta Nada Tá no campo Cada homem Sai o goleiro Sai com os dois pés Chou Pra fora Falta Rapa Por baixo Disse ali O Gilmário Alto A favor Do Bela Vista Quem sabe Na bola parada Pra diminuir O Bela Vista Voltar pro jogo Que lindo Tá vendo Tá Tá gostando Ansiedade Batendo Olha a bomba Que lindo Que golaço Que lindo Gol Do Bela Vista Pra encostar No jogo Três Largados Dois Pra equipe Do Bela Vista Escreve aí Família Tá em jogo Cacete Toma empurrão Que lindo hein Hélida Três a dois Largados Bela Vista Vai cresce no jogo Vai bater Na trave Quinta falta 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 Bola Bola passou direto Bom Me escreve aí Já coloquei Já coloquei Até tinha esquecido Olha entregou De graça Vai bater pro gol Limpou Pode fazer Ofende o goleiro Olha a chance Para matar o jogo Acabadinho Que lindo Que lindo Golaço 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 Cavadinha Sensacional Que golaço Que cavadinha Que lindo Pintura Aqui na copa De futsal Pra fazer o quarto Gol Uma cavadinha Sensacional Valeu Daniel Olha ele com a bola Falta Vai acabar o jogo Quatro pros largados Dois pro Bela Vista Tira o livro hein Tira o livro Tira o livro E pro Bela Vista Pode pintar Agora diminuir Vai bater pro gol Pra fora Três do homem Vai pedir música Três do homem Só é pedir música Acaba o jogo Quatro para os largados Dois para o Bela Vista Valeu Caio Vamos junto Minha fera Três gols no jogo Tô errado Foi três Três gols E essa pintura aí Que golaço Vai dedicar pra quem Meu irmão Essa pintura aí Esse golaço aí Vou dedicar pra minha mãe Pra taradora né Meu nome dela Disciplina Disciplina Isso aí Esse gol pra mim também Só pra mim Simo meu companheiro também né Vou ajudar A copiar mais o jogo E Vamos pra mais Que Tá só começando Tá dizendo que é tua cria Tua cria Tudo irmão Tudo irmão Tudo irmão Tudo irmão Vai dar bom Deve o seu sonho Daí perto do coral Olha os caras aí Aê Valeu Parabéns aí Golaço Golaço Fim de jogo Quatro Por largados Dois Para o Bela Vista Valeu galera Demais Obrigado pelo carinho Pela audiência De todos vocês Compartilha essa live Né Pra os amigos também assistirem Me seguir aqui no Instagram Me dá essa moral Valeu Dinho Vamos junto aí Viu É nóis Vamos junto Se liga nos nossos históricos Vai ter muita zoada Música Música Obrigado.